O novo Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil, começa a ser pago em novembro. Segundo o governo, a ideia é beneficiar também a agricultura familiar. Apesar da data de pagamento já estar definida, o valor ainda está sob análise das áreas política e econômica do governo federal. Mais de 14 milhões de pessoas recebem mensalmente o Bolsa Família, segundo o Ministério da Cidadania. Benefício que foi revogado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo diz que pretende criar um novo programa chamado Auxílio Brasil, com algumas diferenças do benefício anterior. Uma das mudanças é a ampliação no valor e no público alcançado. O Alimenta Brasil, que era o programa de aquisição de alimentos, colocando algumas evoluções e adaptando ao momento. Na inclusão produtiva rural e também urbana, o governo vai além do Bolsa Família, vai além de pagar o auxílio. Ele coloca ali o compromisso da produção, da inclusão produtiva, parte desses alimentos produzidos serem destinados às populações carentes. O Auxílio Brasil vai ser composto por nove benefícios diferentes, sendo três principais. O primeiro infância, para famílias com crianças até 36 meses incompletos. O composição familiar, para famílias com gestantes ou pessoas entre 3 a 21 anos incompletos. E o de superação da extrema pobreza, um valor mínimo calculado por integrante e pago por família beneficiária, que deve ter renda familiar mensal igual ou abaixo ao valor da linha de extrema pobreza, que é de R$ 89,00 por mês por pessoa. A medida provisória ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para passar a valer de maneira definitiva. A ideia do governo é começar a pagar o Auxílio Brasil em novembro, que é quando o Bolsa Família vai deixar de existir. O texto não deixa claro qual vai ser o valor do benefício nem de onde virão os recursos para custear o programa. A quantia vai ser definida até setembro. A promessa é de um aumento de, no mínimo, 50% no valor médio do Bolsa Família, que é de R$ 189,00. Essa indefinição está causando um desacordo entre a ala política e econômica do governo. A ala política sempre quer ampliar os benefícios, quer contemplar não só do valor, mas também da capilaridade, para incluir mais pessoas e, geralmente, a área econômica, que é o Ministério da Economia, eles precisam medir a água com o fubá para saber qual o mingau que vai dar. Então, eles precisam ter ali as fontes de recursos. Segundo o Ministério da Cidadania, o benefício entra em vigor imediatamente e vai ser pago à base atual do Bolsa Família. Além do Auxílio Brasil, a medida provisória também vai criar o Alimenta Brasil, programa que tem como objetivo incentivar a agricultura familiar, garantindo a inclusão econômica, social e o acesso à alimentação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Para os agricultores em situação de vulnerabilidade, o governo vai pagar também o Auxílio Inclusão Produtiva Rural por até 36 meses. É um programa que vem a substituir o Programa de Aquisição de Alimentos, mais conhecido como PAA. Porém, o objetivo é o mesmo. Tem o objetivo de incentivar a agricultura familiar e o consumo de alimentos produzidos por esse grupo. A CNA avalia como positiva a publicação desse normativo, uma vez que ele vem a desburocratizar alguns itens existentes na normativa anterior do PAA e traz também modernização ao normativo. O programa poderá ser executado mediante a celebração do termo de adesão firmado por órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta e os consórcios públicos.